A CIDADE NO BRASIL Que, na verdade, quem te escolheu não fui eu, mas foi a vida que trouxe você pra mim. E eu consigo dizer que você é o meu trevo da sorte, que veio e veio pra ficar, pra gente construir a nossa família, a nossa jornada, que só tá começando. Eu te amo. 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 Eu te amo.